Foi aqui que pediram comprinhas da Shopee, pedi um pacote, gente, enorme de looks da Lovita e vim compartilhar tudo com vocês, então bora lá acompanhar. Olá, minhas amoras, tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo que vocês têm me pedido muito aqui, acho que tem bastante tempo que eu não gravo, que são as comprinhas da Lovita, eu sempre gravava aqui pra vocês no canal, né, que é lá da Shopee, gente, tem muito lookinho legal, com um precinho muito bacana e hoje, como eu disse, eu trouxe aqui um pacote enorme com muita coisa e bora lá que eu nem abri, gente, eu realmente, ó, deixei pra abrir e compartilhar tudo juntinho com vocês. Já tem, gente, preview de outono e inverno, tá? Então pedi alguns casaquinhos, algumas coisas bem bonitinhas e bora lá que eu vou mostrar tudo. Bom, antes de mais nada, se você gosta desse tipo de vídeo, já curte e comenta aqui embaixo bastante pra eu saber que eu posso estar trazendo todo mês esse tipo de conteúdo pra vocês e se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, né? Antes também de mais nada, preciso lembrá-las que tem um cupom de desconto lá, eu deixo aí embaixo pra vocês, junto com os links, tudo certinho. Nossa, gente, tanta coisa linda, bora lá ver. E o look que eu estou hoje também é Lovita, tá? Eu sempre uso esses topzinhos, gosto muito de usar com blazer e vocês me perguntam de onde que é. É da Shopee também, a costa também. Ó, já vou começar com esse daqui, pé de pulho, pé de cu, que vai usar muito, muito. Deixa eu abrir aqui. Já vou começar então com esse daqui, gente, que é um cachecol, tá? Que eu pedi pra poder montar os lookinhos de inverno. Olha que lindo, vai usar tanto agora esses tons de beige, marrom e tal, né? Eu amo essa mistura com o off-white, acho que dá pra montar muita produção bacana e olha só que lindeza. Dá pra usar assim, dá pra enrolar no pescoço e ficar super mulher rica pura, né? Como a gente costuma brincar por aqui, bem chiquetoso. Então dá pra colocar um casacão aqui por cima, agora mesmo pras propostas mais outono e inverno, né? Achei bem bonitinho, gente. Ele é tipo de linha, tá? De chegar de perto, né? Pra vocês verem os detalhes também certinho. E eu sempre vou deixando os prints aqui do lado pra vocês verem valores e informações, tá? Próximo aqui também já na Vibes outono e inverno, esse casaco. É um casaqueto, gente, que eu achei ele muito fofo. Ó, deixa eu ver informações aqui. Se eu não me engano, gente, é tamanho S, que é o P, tá? Tá aqui no pacote, eu tô procurando na peça, mas não estou encontrando. É um casaqueto tipo nessa proposta mais tweed também, sabe? Deixa eu abrir os botões aqui, que eu vou colocar por cima pra vocês verem. Mas olha só que lindeza que ele fica. Eu vou colocar aí do lado também os videozinhos, mas já estou ansiosa. Pra poder vestir, pra mostrar. Ai, gente, que gracinha. Ficou certinho, ó. Na manga... Ah, é, tomem cuidado se você tem o braço mais comprido, né? Porque pra mim ficou bem certinho, ó. E eu sou pequenininha, tá? O tom dele é um tom mais... É um bege esverdeado. Olha só pra vocês verem. Vou chegar de pertinho também. Pra vocês verem a cor e os detalhes, tá, gente? Os botões e o agraamento. Eu sei que vocês gostam que eu trago o tipo de vídeo, assim, de comprinhas por lá. Porque os precinhos, né, gente? São bem atrativos, bem bacana. Eu tenho algumas peças de lá que eu uso. Eu tenho uma bermudinha preta, tipo ofertaria, sabe? Que é de lá. Toda vez que eu uso, vocês me perguntam de onde que ela é. Então, assim, realmente tem um precinho mais atrativo. Tô fechando os botões aqui pra vocês verem. Que tem os detalhes também na manga, tá? Então, essa aqui, segunda peça, esse casaquete, ele é todo forrado, gente, ó. Por dentro pra vocês verem, tá? E agora, pedi também uma bolsinha, gente. Eu tenho duas bolsinhas. Uma bolsinha, eu acho. Acho que é uma preta da Lovito também. Uma pretinha que troca a alça. E aí, eu vi essa daqui por lá. Ai, eu tô tentando olhar tamanho, né? Nem tem tamanho. Eu vi essa daqui por lá, que tá super usando agora, né? O Sherry Head. E decidi pedir. Tá bem amassadinha, tá, gente? Ela é um Sherry Head quase marrom. Nem sei como abre. Deixa eu ver. Pronto, apanhei. Mas consegui, gente. Tem um negocinho que já abri. Veio bem amassadinha. Mas vamos tirar os negocinhos. Ela é esse modelinho mais baguete. Pra gente ver. Vou tirar. Ó, assim. Tá vendo? Olha que gracinha, gente. O tom é super em alta. Será que desamassa, gente? Porque tá amassadinha, tá? Acho que o Mamora uma vez comentou de questão de bater secador. Nunca testei. Me conta aí se vocês já testaram. A base dela é durinha, ó. Tipo, reta. Achei fofa. Mas dá pra usar assim e montar produções bem lindinhas agora. Pra essa produção, né? Essa proposta de outono e inverno. E é uma cor, gente. Que assim, com certeza é uma grande aposta do ano esse tom. Então decidi pedir essa também. Vai me contando aí abaixo o que vocês estão achando. E aí, nessa mesma proposta, nessa mesma cor. Olha aqui o PJ. Tamanho F. Tamanho S também. A gente fez... Tam, tam, tam. O Sherry Red do meu top. Gente, eu tenho esse croppedzinho branco, preto. Acho que eu tenho vermelho, verde, clarinho. Tenho bege dele. Eu tenho várias cores, tá? Todas as cores que lançam lá. Como eu disse, eu gosto de usar como basezinha com casaco por cima. Aí agora eu peguei esse tipo Sherry Red também, que é muito, muito aposta, né? Então, ó, tamanho P que eu geralmente pego, tá? Pra poder montar em várias produções. Faltando em inverno. Gostaram? Me conta aí. Outra coisa, gente, que eu sempre peço lá também na Lobito. E eu uso muito, muito, muito. São esses Libs, sabe? Protetores de seios, né? Ó, eles vêm assim no saquinho. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Porque eu realmente uso muito. Inclusive, eu já estou de Libs. Uso muito, muito esses Libs. Que são assim, ó. E aí, esse aqui vem até soltando o plastiquinho, ó. Tá vendo? Eles são redondinhos. E depois que eles vêm com plástico, você tira e ele tem uma cola. Até que dura bastante a cola, tá, gente? Eu uso muitas vezes. Aí depois que eu tiro dos dois, eu colo assim, ó. Um no outro. Porque eu não guardo esse papelzinho, não. Geralmente eu colo assim. Fica a dica pra vocês. Pra levar em mala, né? Pra usar também assim e tal. Fica bem legal, bem versátil, sabe? Eu adoro, gente. Eu quase não uso sutiã. Então, isso daqui pra mim salva a vida. Até pedi mais dois, ó. Eu sempre peço por lá também. E aí, às vezes, vocês me perguntam, assim, com algum tipo de vestido ou blusa. Qual sutiã você usa com esse tipo de coisa? Porque às vezes marca o cinho, marca nas costas. É Lib, gente. Eu só uso Lib praticamente. Próxima peça aqui também, tamanho S. Gente, a maioria que eu pego é no P, tá? Não lembro o que que é. Vou abrir junto com vocês pra ver. Em questão de prazo, eu acho, gente, que foram uns 12 a 15 dias que eu pedi pra poder chegar, tá? E também a Shopee agora, né? A Lovita, né? A Shopee, eles fazem parte do Remessa Conforme. Então, não tem mais a questão de taxação. Até 50 dólares eu acho que não é taxado. E aí, depois, já é incluso lá o imposto. E é baixo, tá? Eu pedi aqui, acho que tem uns 500 reais. E aí, já tava lá o valor do imposto. Ah, e esse daqui eu tava doida querendo, eu lembro. Agora eu lembrei, gente. É uma saia. Vê se não é a cara da Amora de vocês. Só tô com receita de ficar grande na cintura. Mas ela tem um elástico atrás, ó. É uma saia com o topinho, gente. É um conjuntinho. Olha que graça. Será que vai ficar grande, gente? Acho que não, né? Vocês vão ver no vídeo do lado também que eu vou compartilhar. Vou gravar tudo daqui a pouco no corpo e mostro pra vocês como que ficou. Mas que gracinha, gente. Tamanho S mesmo, que é o P, tá? Já vem assim o conjuntinho. O tecido do top e da saia é diferente. Esse daqui, ó. Parece tipo mais lycra, tá vendo? E a saia é mais aquele tecido tipo poliéster, assim. Pra vocês terem uma noção. Mas acho que no corpo vai ficar lindo. Colocar aquela bolsinha vinho, escarpão. Hum, dá pra montar muita produção. E agora mais um casaquinho, gente. Que eu coloquei ele no meu carrinho, pra vocês terem ideia. No inverno do ano passado. Quando eu fiz... Tava fazendo muitas comprinhas de lá. Que vocês tavam pedindo aqui no canal, né? Aí eu coloquei ele no meu carrinho. Dessa vez que eu vi os comentários aqui no canal pedindo pra gravar de novo. Aí eu fui juntar as companhias lá. Eu vi ele, eu lembrei. Falei, gente. Esse daqui tá desde o ano passado no carrinho. Agora chegou o inverno de novo. Bom pra usar. One size. Tamanho único, tá, gente? Então, vamos ver o tamanho dele, como que é. Olha que graça. É um casaqueto. Cazaquinho assim, né? Tipo, com os botões, olha. Com essas pérolas chegarem de perto. Pra vocês verem os detalhes dos botões, gente. E ele é todo de tricôzinho, tipo de linho, né? Parece bem grossinho. Quentinho. Olha só. Pra vocês verem. Todo grossinho. E tem, gente, o top. Que é nesse modelinho que eu adoro, né? Então, a gente vai colocar aqui o top por baixo com o casaquinho por cima. Dá pra colocar aqui uma calça branca, preta. Enfim, shortinho, bermudinha também, né? Com meia calça, saia de couro. Dá pra montar bastante produção pro outono e inverno. E o legal é que dá pra desmembrar também, né? Usar só o topinho assim, que eu amo. E usar só o casaquinho fechado também com outras partes de baixo. Que gracinha. Aqui, gente, ele tem um detalhe. Olha, como se fosse um bolsinho. Mas é fake, tá? É só de enfeite mesmo. Ele é o tamanho único, mas acredito que vai ficar legal. Os botões abrem, ó. Pra gente poder usar ele abertinho também. Chegar de perto pra vocês verem. Tentar focar aqui o abeamento, né? Os botões dele. Que gracinha, gente. Achei fofo. Agora, se tem uma coisa que vai usar esse ano. São os laços, né? A gente pediu um laço também bem lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Que dá um up na produção. Deixa muito fashionista. Eu amei esse laço quando eu vi ele. Olha isso daqui. Olha isso. Ele é, gente, como se fosse de veludinho. Tá vendo? E aqui tem um detalhe. Tipo uma rosa, né? Parecendo um brasão bem chique. E ele vem com a presilinha. Que é essa tipo de criança, né? Assim. Pra gente poder prender assim no cabelo. Olha só que lindo que fica. Nossa, a gente vai usar tanto, tanto laço. Agora eu já estou viciada. Eu tinha um branco e um vinho pra poder montar as produções de inverno. Agora um pretinho também. Lindo, lindo, lindo. Gostaram? Olha que fofo. O precinho também é bem bacana. Eu vou deixar o print que aí vocês vão ver tudo certinho, tá? Agora, esse daqui eu lembro. É um tricô nesse tom de vinho. Tamanho único também. Eu lembro que tinha esse tricô mais cores, gente. Eu pedi o Cherry Red, né? Mas tinha, acho que o preto. Não lembro se o bege. Tinha mais opções de cores. Olha só. Abri aqui pra vocês verem, gente. Ele tem um decote mais quadrado, assim. E a manguinha é mais bufante com o punho justo. Isso eu achei muito bacana na hora que eu vi. Porque essa parte fica justinha, né? Aqui no punho. E aqui deixa uma manga bem bufante, bem etiquetosa. Gente, isso aqui é a cor do ano, né? Uma grande, grande aposta pra gente poder montar os lookinhos e arrasar. Eu já imagino, tipo assim, vou ir falando as ideias. Com uma sainha de couro preto e uma jaqueta por cima. Ou um sobretudo, sabe? Por cima. Uma sainha cinza também. Cinza com o Cherry Red. Tá usando muito, né? Com a bolsinha Cherry Red vai combinar. Enfim, gente. Muito, muito lindo também. Lá tinha, como eu disse, outras cores. Eu acho que era branco e preto. Ou bege e preto, não lembro. Mas eu já tenho, né? E esse daqui eu achei super diferente. A cor e uma mega aposta bem fashionista pra 2024. Essa daqui, gente, eu tava ansiosa pra ver se vai ficar bom no corpo, tá? Tamanho S. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. É uma super tendência também, que é essa sainha. Ó. É um shortinho. Gente, vocês acreditam que eu viajei? Eu achei que eu tinha pegado a saia. Eu ia pegar uma saia dessa aqui, da mesma cor, igualzinha. Eu fiquei com muito medo. Ainda bem que eu não peguei essa. É o short, gente. Eu dei um shortinho preto de lá que eu amo. Eu pedi esse bege também. Viajei, gente. Eu coloquei no carrinho uma saia que era igual essa. Mas eu tava com muito receio dela ficar curta, dela não vestir bem. Enfim, dependendo, na próxima eu pego pra compartilhar com vocês. Mas peguei o shortinho. Ah, não. Melhor ainda o shortinho. Porque, como eu disse, gente, eu já tenho um shortinho desse preto. Eu uso muito, muito, muito ele. O meu preto ainda vem com um cintinho. Mas esse aqui dá pra colocar um cintinho marrom, branco. Olha que gracinha. Vamos ver como é que vai ficar no corpo, né? Se vai servir. Ai, gente. Tá louca. Eu tava achando que era a saia. Ainda bem que eu peguei o short real oficial. Tamanho S, que é o peito, tá? Se fica certinho aí no vídeo, né? Pra vocês terem uma noção. Eu gostei porque ele é mais bermudinha. Mais compridinho. E a cor, eu não preciso nem dizer que é a cor do ano, né, gente? Esses tons, assim, de bege e tudo. A cor do ano que eu digo que são as cores que mais vão usar nesse ano, né? Então, tudo aqui já previu aí outro ano de inverno pra vocês. Esse daqui agora é casaquinho. Peguei tamanho S também. Então, tudo, gente. Tudo, tudo. Até agora, eu peguei, acho que o S, né? Tamanho P. Ou então, foi a peça tamanho único, né? Que não tem tamanho. Esse daqui, gente, é mais um casaquinho nesse formato de tweed. Olha que fofo. Esse é todo no off. Chegar assim de pertinho pra vocês verem. Com os botões no dourado. Olha que gracinha, gente. A ninha, achei muito fofo. E o linho dele é diferente, ó. Deixa eu chegar de perto pra vocês verem os detalhes do trabalhado, né? Os botões dele, gente, é no dourado e também, tipo, naquele detalhe. Tipo, um brasão, tá vendo? E o que é o legal de casaquinho, assim, é que dá pra gente usar abertinho ou fechado, né? Uma proposta, tipo, por cima do look aberta. Ou então, todo fechadinho. Olha só que graça. Vocês vão ver no vídeo? Mais ansiosa que sou. Já quero vestir tudo pra vocês verem. O tamanho ficou ótimo também, ó. Olha que gracinha, gente. E aí, gostaram? Me contem abaixo se vocês gostaram. Acho que isso foi tudo. Veio aqui, ó, com uma calcinha de brinde. Porque eles sempre mandam, gente. Da outra vez que eu comprei, veio um brinco. Ele sempre manda alguns brindezinhos. Acho bem legal também, né? Um carinho ali, um extra. Um cuidado com o cliente. Enfim, gente. Me conta aí abaixo qual ou quais os favoritos de vocês. O que vocês gostaram. Se você também já comprou algo lá na Louvito, na Shopee, gostou bastante, deixa aqui embaixo pra mim o link ou o código que eu posso comprar também pra poder compartilhar com as outras namoras. E assim a gente vai se ajudando. Porque o intuito desse vídeo, além de tudo, é compartilhar, né? Com vocês aí, peças que valem a pena, investimento, que eu gostei e tal. Então, comenta aí também, tá bom? Então, é isso, amoras. Me segue lá no Instagram também, arroba tamarageis aqui por lá. Vocês veem meus looks do dia usando tudo que eu mostro aqui nas comprinhas na vida real. Tá bom? Então, é isso. Um big beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.